Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e hoje nós vamos jogar Pokémon Night Finalmente lançou pra celular aqui, são 4 da manhã, deve ser lançado há pouco tempo Mas, tamo aí na atividade, vou escolher um estilo visual aqui Vamos ver esse aqui mesmo Cabelo Cabelo feminino aqui, Dread, um monte de Dread Dread Preto Purple Ok Tamo aí na atividade Bem-vindo a L-Slide, meu nome é Fodus e eu sou... Eita... 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 Ok... Vamos lá... Vamos lá... Eita... Pikachu Eita... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Já vamos jogar com outros treinadores. Mas é boot, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ah, já estou com 30 de 30. Está todo mundo no top, cara. Ah, já estou com 30 de 30. 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 3, 2, 1. Time's up. Ah, já estou com 30 de 30. Ah, já estou com 30 de 30. Ah, já estou com 30 de 30. Vamos escolher um Pikachu. Vamos escolher um Pikachu. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar gostei do vídeo para ajudar o polvilho. E até a próxima. Falou. Ah, já estou com 30 de 30. Ah, já estou com 30 de 30.